É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e estamos aí no terceiro vídeo. Cara, galera, muito obrigado aí pelos comentários. As minhas falhas também, eu sei, faz parte. A gente não... a gente tá fazendo a série um iniciante em RPA, cara. Tenham paciência com o Katsu. A gente erra bastante. Ainda não terminamos nem a MD-10 aí, né cara? E eu espero aí o comentário de vocês pra ver o que eu posso ir melhorando. Aos pouquinhos a gente melhora e vai ficar bom. Eu não sei quantas batalhas vão ser. A ideia é sempre ser uma, cara, mas realmente tem sido complicado. Alguns quitam. Um brasileiro aí, ó. Não sei se você assiste o Katsumi Games. Deveria assistir. Entendeu? É o melhor canal. Brincadeira, tem muito canal muito melhor do que o Katsumi, cara. Na real... Não entra nessa não que é besteira, tá? Pô, cara, tu tá demorando a escolher. Pode escolher rápido. Você vai me ganhar. Ei! Tobicage. Você tem três segundos. Ah, ok. Achei que você não tava aí. Eu tava ficando preocupado, cara. Porque assim, eu não quero perder pra alguém aí e ficar. Porque aí é demais, né? É, eu corro o risco de perder ainda. Ah... Eu acho que eu vou de Xiu-U, cara. Se eu achar ele a tempo. Beleza. Que aí eu não me preocupo com aquele Veloguel. Só tem um dano aqui. E é quem eu vou banir. É, eu tenho um stripper só agora. Tudo bem. Vou confiar. Esse pônei de água, de vento aí vai ser um saco. Ele tá cheio das imunidades ali. Vamos ver o que que vai acontecer. É lógico que ele ia atirar meu Xiu-U. Líder de speed. O cara que ia limpar aí os... Mas ele muda... Mas, cara, cadê a velocidade? Cadê o Will, cara? Na real, tu ainda deu muita sorte, cara. Deu muita sorte. Cadê o Will do teu time, filho? Oxe. Tá dando erro de... Pelo jeito, tá dando erro de pareamento, né? É, pelo jeito que tá dando erro de pareamento lá pro cara. Bem ruim, né? É, eu não sei exatamente o que tá acontecendo, não. Mas parece que é erro de pareamento que tá acontecendo. Ok. O pônei bateu. Cara, tá bem lento, é normal isso acontecer, galera? Eu não... Como eu disse, eu não tenho costume de jogar RTA. É, e... Tá dando uns lags, né? Parece que tá falhando lá. Parece que tá falhando lá. Eu fui aqui no vela full também. Tô perdidaço na partida. Ele tem muita cura. Quando, na verdade, eu tinha que matar aquele pônei ali de vento. Porque ele tem muita cura. E dificilmente eu vou matar. Mas dificilmente também eu vou matar o pônei, né? Todos os meus mobs aqui tão full skill, ok? Esse pônei é muito maneiro, cara. Eu queria uma Diana. Ô, louco, né, velho? Ela é demais, cara. Muito da hora. Muito da hora. Vamos ver se eu acerto agora com o Diana, né? Agora sim, né? Ó, tá recorrendo aqui. De novo. Beleza. Primeirinha. E o Chica pra tentar acabar com a sua imunidade aqui. Ok. Estuna, por favor. Não estunou. Estuna, por favor. Estunou, ok. O Chazum deve curar ali. E tem que procurar, né? O pônei tem que procurar. Senão não é o pônei. Bem, aqui eu acho que a única que corra o risco é ela. Então, adiós. O panda tá de vampire. Por isso não morreu. Eu acho que no mais late game aí, o show tende a dificultar as coisas. O meu show tá bem enruinado. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. A partida tá bem parelha aqui. Bem... Interessante. Força recarga. Anissão pra cima dela. Um proc seria bom, né? Anissão vem, né? Ok. Ok. Me parece que já era. Tentar estunar. Não estunei. Quebrou a defesa. Não quebrou. Demora. Eu podia ter usado essa aqui naquela hora ali. Tudo bem. Atordoou. Agora já era. A partida foi bem difícil, cara. Talvez eu tenha conversado muito mal ali. Mas, na real, o show garantiu aí a brincadeira. E esse vídeo vai ficar com uma luta só. Porque essa foi ferrenha, galera. Foi ferrenha. Não foi fácil, não. E o cara não desiste, não. O cara quer levar meu time todo ali. Só de ruim também. Eu vou usar a última dele. Tchau. Adiós, amigo. Assista o Katsuami Games, mano. Você está aqui no Katsu Games. Galera, se você curtiu essa luta, deixa aquele like. Muito obrigado pela força que estão dando aí nessa nova série que a gente está criando. De um iniciante em RTA. Deixem dicas, galera. Eu estou tentando mesmo aprender. Criar alguns combos aqui. E tal. Não sou bom em RTA. Realmente estou aprendendo. Estou assistindo bastante coisa aí do Duracell, o Sloth. A galera que tem jogado o Monágua, que está sempre fazendo RTA. Quero aí aprender. E quem sabe pegar pelo menos um C1. Pô, seria maneiro pra caramba. Ficaria muito feliz. Muito obrigado por tudo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.